De um lado, tsurus enfeitam as árvores, pedindo paz, carinho e amor. Do outro, o descaso com todos os cidadãos e com a natureza. Na noite, centenas de pessoas aglomeradas aproveitando a festa. Pela manhã, um funcionário responsável pela limpeza. A nossa equipe de limpeza das nossas praças centrais, na verdade, está dividido em duas equipes. O pessoal que faz o recolhimento de lixo, que faz a limpeza de banheiros. E, além disso, tem mais uma turma por fora fazendo uma limpeza em todas as praças. A troca de lixo, que ocorre duas vezes por semana. Uma pela demanda e outra pela proximidade dos finais de semana. Então, na sexta-feira de tarde, é repassado todas as praças. Foi montado um esquema assim. Troca de lixo, recolhimento desse material. E, na segunda-feira, também é feito o segmento do trabalho. Além disso, existem os sopradores, os varredores que fazem a parte central. E o pessoal que cuida da limpeza dos banheiros públicos. E essa limpeza, como já foi detectada em outros problemas, nós estamos tendo muitas dificuldades no final de semana. por causa disso, e nesse fim da semana, inclusive, tivemos passado agora também um problema nesses banheiros, que a nossa funcionária teve que solicitar auxílio da brigada. Porque existia dentro do banheiro masculino algumas pessoas, alguns indivíduos, que se recusavam a sair, para ela poder fazer o fechamento do banheiro. E ela teve que pedir auxílio ao pessoal da brigada para poder executar o fechamento do banheiro, porque eles não queriam sair de dentro. ameaçaram ela, inclusive. Ela me ligou chorando, implorando ajuda. Eu disse para ela, não tem ninguém perto aí, até eu estava em casa. Eu disse para ela, não, eu vou aí aguardar, mas tem o pessoal da brigada. Então, solicita. E eles cordialmente foram lá e fizeram esse trabalho para nós. Então, assim, está ficando difícil. Realmente está ficando difícil você manter o propósito de limpar a cidade, porque nós precisamos da colaboração da população. Hoje de manhã, aquela nossa rua, Fernando Luzato, as famílias do colégio, da lotérica, naquela área final daqueles canteiros ali, para não dizer outra coisa, estava assim mesmo ridículo. Porque as lixeiras estão totalmente toltadas, lixo nas ruas, lixo nas árvores, nós pegamos assim garrafas nas árvores, a gente está faltando um pouco de consciência. não é o caso de você não depositar o lixo, não é esse o X da questão. Mas também não precisa jogar em qualquer lugar, no meio da rua, eu acho que não é lugar, nas árvores, nos arbustos, não é lugar para você depositar esse material. Eu acho que assim, se você deixar concentrado, não esparramado como estava, até para o nosso pessoal fazer a manutenção, a limpeza, fica mais fácil. Claro, a gente entende, as lixeiras são pequenas, são grandes lixeiras que comportam muito a quantidade de lixo, mas mesmo assim, se você ver que a lixeira está cheia, bota embaixo da lixeira, sabe? O nosso pessoal vai lá com sacos de lixo, faz a coleta desse material. O que fica difícil é, está na rua, está na calçada, está nas entradas das lojas, está na entrada das casas, no meio dos arbustos, sabe? Daí é difícil, né? É muito simples você tomar uma cerveja, nada contra isso, mas simplesmente jogar a garrafa do lado. Queridos, está do lado da lixeira, se você der no máximo ali, vamos botar chutado muito alto, se você está no canteiro central, se você dá cinco passos, você está numa lixeira. E os comerciantes? Qual a visão deles sobre estes fatos? Na sexta-feira é bem complicado, porque como a gente trabalha só com o público feminino, acaba tendo muita gente aqui na frente, que atrapalha. Eu, como mulher, não me sentira confortável em chegar numa loja onde eu tenho um público masculino para provar um top na frente de um espelho onde o pessoal fica olhando. Além disso, o que atrapalha muito na segunda-feira é o lixo. Que a cidade tem lixeiras disponíveis, inclusive perto. O problema não é aglomerar, enfim, no meio de uma pandemia, o que já é um problema. Não é o problema isso. É o problema lixo que as pessoas deixam na frente das lojas, na frente do comércio. Quem acaba pagando muitas vezes é a gente que tem que chegar e limpar. Ou a própria prefeitura, né? Que limpa na segunda-feira de manhã. Mas ninguém pensa, se for o meu pai que vai ter que limpar lá de manhã, meu pai que trabalha na prefeitura e vai limpar, por exemplo. Se cada um pensasse um pouco mais em si, sendo egoísta nessa parte, alguém da minha família ou eu vou ter que ir lá limpar, quem sabe elas conseguissem cuidar um pouquinho mais na hora de, vou tomar minha cerveja, vou jogar a cerveja no lixo. Só cuidar a parte do lixo já seria um grande problema para a cidade.